Olá, Biazita, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bem? Tranquilo. Tudo ótimo. Biazita, esse carnaval foi meio estranho. Para quem é viciado em política, não consegue ficar longe das redes. Porque, de um lado, você tinha o Brasil em festa, você tinha tanta alegria, foi um carnaval muito bonito no Brasil, aparentemente não teve nada demais, só uma briga ou outra, que é inevitável, mas foi tranquilo o Brasil todo. Carnaval muito bom. Mas, do outro lado, o massacre em Gaza, pior que nunca. Agora, os palestinos estão quase todos concentrados agora no sul. Israel foi empurrando todo mundo lá para o sul, tem 1,5 milhão concentrados em Rafa, amontoados ali, em uma situação horrorosa, sem água, sem comida, sem remédio. O único hospital lá, um dos últimos, eles estão ainda bombardeando. É uma situação, sim, é inconcebível. E a gente vê... Eu queria saber o que você acha que... Como é que você está analisando essa situação em Gaza hoje? Ela é catastrófica, até porque a gente teve hoje a declaração do Netanyahu, agora à tarde, onde ele deixa bem claro que ele vai sim invadir Rafa. Ele fez uma declaração no X, no Twitter, onde ele deixa bem claro que ele sim, ele vai invadir Rafa e a vitória é certa. E aí a gente vê que nenhum país e nenhuma organização internacional está conseguindo controlar o Netanyahu, que isso que eu mais me preocupo. Normalmente, quando a gente tem esses processos de guerra, esses processos de conflito, a gente ainda consegue um processo de mediação. Não se consegue mais a mediação. O Netanyahu suspendeu a ida da equipe de negociação de cessar-fogo para o Cairo. Ele está batendo na tecla de Rafa, mesmo o próprio Estados Unidos e alguns países que são apoiadores de Israel, como o Reino Unido e a Alemanha, falando para segurar a Rafa, porque a situação de Rafa pode se transformar em uma situação catastrófica. Ela já é catastrófica, mas ela pode se transformar em mais catastrófica ainda. Mas o Netanyahu tem um projeto. O projeto dele é a limpeza étnica em Gaza. Então, assim, ou o mundo compreende o perigo que é o Netanyahu para o mundo, ou a gente vai assistir ao vivo a concretização de um genocídio. Porque a gente já está assistindo um genocídio em construção. É importante a gente falar, já há um genocídio em construção e por isso que Israel erra na Corte Internacional de Justiça. Mas o que a gente está assistindo nesse momento é a possibilidade real de finalização desse processo de genocídio. Em nenhum momento que a gente teve genocídio no mundo, a gente teve a possibilidade de impedir essa finalização de genocídio porque a gente não tinha acesso ao genocídio. Agora a gente tem acesso ao genocídio. Então, assim, quando aconteceu a primeira ofensiva em Rafa, que foi no meio do Carnaval, inclusive eu perdi completamente a motivação do Carnaval depois daquelas imagens, você percebe que aquele ali foi um aviso. E um aviso que tinha a perspectiva de criar um pânico na região, né? De mostrar para o mundo, ali o mundo árabe principalmente, que eles estão no comando, que eles mandam, que ninguém controla. Então, assim, o Netanyahu tem um objetivo e ele está indo atrás do objetivo dele. Ele acredita que esse é o legado dele. E para além disso, ele precisa estar na presidência. Então, assim, com o primeiro-ministro. E aí, você vê uma situação muito estranha, né? Porque você tem o resgate dos dois reféns. E aí, na mídia israelense, não aparece o massacre de Rafa, que morreram 133 pessoas naquela noite. Aparece apenas o resgate dos dois reféns, criando quase que assim um furor, sabe? Uma dissociação cognitiva completa, como se aquelas mortes palestinas valessem a pena para se retirar aqueles dois reféns. E ainda é uma história bem mal contada. Então, assim, ele vai em Rafa, ele vai tomar Rafa, não tem para onde ir. Eu ouvi essa semana um alienista político falando ah, não, eles podem ir para o norte, por cento, não tem para onde ir em Gaza. Toda a estrutura física de Gaza está destruída. Então, assim, a gente não está falando uma possibilidade de local. O único lugar que eles teriam a sair de Gaza, não tem como sair. Mesmo que se for sair, aí você está concretizando o processo de limpeza étnica. Então, assim, ou o mundo para o Netanyahu, ou o Netanyahu vai concretizar o seu genocídio. E aí, depois, o peso não vai ficar para o Netanyahu. O peso vai ficar para a população israelense. Historicamente, o peso vai ficar na população israelense, que talvez, pelo furor interno, ainda não tenha compreendido efetivamente a maneira comum de estar olhando para eles. E não é boa. Não é nem um pouco boa. É, tem uma coisa que é impressionante, quando a gente analisa a estratégia de propaganda de Israel, que a essa altura a gente já conhece a estratégia. É, por exemplo, divulgar a imagem de um túnel qualquer, que ninguém sabia onde é. Aí mostra um túnel, mostra um banheiro no túnel. Olha só, eles têm um túnel com um banheiro aqui. Um banheiro horroroso, mas é um banheiro de luxo aqui. Ou seja, eles estão no bem bom, o Hamas está no bem bom, enquanto os palestinos estão morrendo. E aí, todo aquele ecossistema para o Israel, está vendo? Eu queria entender, qual é a correlação que tem achar um túnel? Inclusive, você lembra que teve uma entrevista de um ex-premier de Israel, o que ele fala? Não, Israel construiu muitos túneis na faixa de gás. Eram banques. Eram banques de proteção. E qual o problema de ter túnel? Ainda mais se você tem uma... Primeiro, você pode ser construído por Israel, de ponto de vista que construíram. Segundo, se você tem uma região bombardeada durante 50 anos, é mais que natural que se construa túnel, até para proteger alguma infraestrutura. E para trazer mercadoria. Porque se você tem um embargo... Porque a gente sabe, Gaza sofre um embargo, não é um embargo como Cuba, que é um embargo referendado, mas é um embargo que Israel faz. E a gente sabe que isso é feito. Se a gente olhar os guetos da Segunda Guerra Mundial, eles tinham túneis para passar produtos para as pessoas terem algum tipo de alimento, algum tipo de produto interno. Então, assim, ter túneis é uma característica de um grupo social que está marginalizado. Então, assim, não há problema em ter túneis, mas isso faz parte de toda a historinha que é para contar para Israel. Só que o que está ficando muito complexo é que só quem é de Israel ou quem faz parte dessa extrema-direita mundial, Trump, Bolsonaro no Brasil, que passa por esse processo quase de lavagem cerebral mesmo, acredita nessa argumentação. Porque, assim, o grande problema do Netanyahu, hoje em dia, é que a gente tem a internet propagando todas as informações. Então, quando ele avança em Rafá, ele acreditava que não ia ter imediatamente imagens. E as grandes imagens que vão virar símbolos nos livros de história são do massacre de Rafá. Então, você tem uma continuidade de imagens, de informação, que não adianta o trabalho de marketing israelense. Ele não consegue desfazer mais isso. E aí o Netanyahu já sabe disso. Então, para ele, só vale a pena a opinião pública israelense. Porque é essa opinião que pode tirar ele do poder e, consequentemente, colocá-lo na cadeia em uma situação de que ele sai do poder. Porque ele tem vários processos. Então, ele precisa agradar esta opinião pública. E aí, estranhamente, um dia anterior que tem o massacre de Rafá, tiveram duas pesquisas eleitorais que mostravam que o primeiro-ministro estava muito mal. Muito mal nas pesquisas. E aí, logo depois que acontece, ele resgata dois reféns e massacra a população. E aí, as informações que a gente recebe é que o povo israelense ficou em êxito. Finalmente, algum resgate, alguma coisa assim. Então, ele está trabalhando efetivamente para o seu público. O problema é que ele está desmontando toda a ordem internacional. Quando ele não respeita a ONU, quando ele cria aquela falsa acusação contra membros da agência de refugiados, quando ele não dá crédito nem aos Estados Unidos, porque se sabe nos bastidores dos Estados Unidos que há uma dificuldade de diálogo com o Netanyahu, ele está desfazendo o todo, a estrutura internacional pós Segunda Guerra Mundial. E qual é o problema de você desfazer disso? Ela era boa, ela era muito falha, mas ela ainda controlava algumas coisas. Quando você desfaz essa estrutura, nenhum país vai seguir nenhuma regra internacional, nenhum tratado internacional, nenhum país vai seguir Genebra, Carta da ONU, nada disso, porque não precisa seguir. Não precisa, porque não vai acontecer nada com ele se ele chegar a invadir aquela territorialidade. E isso acontece no momento onde você tem os países do sul global começando a fazer um certo levante de imposição de vontades. Então, a forma de controlar essa imposição de vontades vai ser através da barbárie. A barbárie é essa que foi inaugurada por Israel. Então, é muito complexo o que vem daqui para frente. E a própria ONU alertou todo mundo no início da semana. Vamos entrar num período de trevas. E é isso que vai acontecer. Você mencionou a questão da agência, da agência humanitária para a Palestina, desenvolvimento. Então, até pegando aqui que a sigla é UNRWA, é a agência para refugiados na Palestina. A maior agência humanitária operando na faixa de Gaza. Ela tem mais de 30 mil funcionários, é uma das principais distribuidoras de remédios, alimentos, água na região. E você viu um golpe muito sujo de Israel que ia acusar essa agência de vínculo com o 7 de outubro com o Ramaz. Depois, saíram várias reportagens dizendo que as acusações... Seriam meia dúzia de funcionários ligados numa agência com 30 mil funcionários. Sim. E depois, considerou que não tinha prova. Era um blog. Era um blog de um fanático que falou isso. A gente até já comentou sobre isso, só que isso teve desenvolvimento porque essa agência está sendo asfixiada financeiramente, os Estados Unidos cortou os financiamentos, alguns países europeus, mas, sobretudo, virou uma propaganda de Israel. Porque fica... Então, essa agência continua operando, o governo Lula decidiu ampliar os recursos para essa agência. Então, já vira uma guerra de propaganda dentro do Brasil, porque aí os setores pró-Israel no Brasil começam a atacar o governo Lula, dizendo que o governo tem vínculo... Ah, o governo está dando dinheiro para o Ramaz. É um jogo muito sujo. E você tem ainda a grande mídia ainda ela está presa nessa lógica da propaganda da máquina de guerra de Israel. É uma coisa complicada. O que você acha? Eu diria que não é nem só presa nessa lógica. A gente sabe que existem estruturas de marketing, questão financeira mesmo, e tem uma outra coisa muito importante, que existe uma narrativa desde sempre, que é a narrativa do Norte Global, que é a narrativa do Ocidente. Quando a gente para pensar na própria guerra no Iraque, todas as informações que a gente tinha eram as informações dessa imprensa oficial que manipulavam a opinião pública. Ou seja, só chegava para a gente o que eles queriam que a gente soubesse. E aí ela continua, ela continua nesse modelo pré-internet, nesse modelo pré-rede social, onde ela passa uma informação que não está, não é que é uma informação mentirosa, mas ela tem retalhos de verdade. Ela é uma pós-verdade muitas vezes, ela vai passando retalhos de verdade, ela apresenta uma falsa polarização, uma falsa uma ideia de que, ah não, os dois lados estão errados, como se fosse o mesmo nível de agressividade, ela conta muito mais um lado, a história, marginaliza o outro. Então assim, o que eu sempre falo, a imprensa brasileira, apesar do Brasil ser um dos grandes líderes do sul global, a imprensa brasileira, ela é norte global. Então, o que acontece é que ela está passando uma narrativa que é a narrativa que acontece na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, no Reino Unido, mas essa não é a narrativa verdadeira. E hoje o brasileiro, ele tem acesso a uma narrativa verdadeira. Então, por exemplo, quando o governo Lula fala que vai aumentar a verba, inclusive para a agência dos refugiados, por mais que a extrema direita tentasse virar essa história, as pessoas não caíram tanto, porque assim, bom, independente dos lados, as pessoas estão morrendo de fome, as pessoas não podem morrer de fome, morrer de fome é ruim, o brasileiro sabe como a fome é ruim. Então assim, você tem uma imprensa apresentando uma versão dos fatos, que é a versão oficial do norte global, num país sul global onde as pessoas começam a acordar para será que essa informação é real, eu vou buscar outras fontes e elas acabam indo para as redes sociais e encontrando, de uma certa forma, fontes muito verídicas, porque são fontes com imagens, com vídeos, você não tem como confrontar vídeo e imagem de um massacre com narrativa. Mas aí a gente começa a ver o quanto até a imprensa formal, ela não está preparada para a própria internet, para as consequências da internet. Então ela passa essa perspectiva do norte global e ela continua. Hoje o que a gente vê, por exemplo, na imprensa brasileira é, por exemplo, uma fala jocosa sobre a China, uma desvalorização, por exemplo, da viagem do Lula para o Egito. Hoje não se faz um aprofundamento dessa fala, não se fala da importância da cúpula dos países africanos. Então assim, se a pessoa se informar apenas pela mídia padrão, ela não vai ter uma informação na hora, vai ser exatamente como a gente era nos anos 90 assistindo a guerra do Iraque, que é achando que, não, não, os Estados Unidos estão certos. E aquilo ali é como se não tivesse morte no Iraque, quando estavam morrendo milhares de pessoas. A gente só via, né, aquela luzinha colorida aparecendo na TV e imagens da emissora americana que passava no jornal brasileiro. Era isso que tinha. Esse modelo não funciona mais, porque as pessoas buscam outras fontes, elas querem saber outras fontes. Então, ou a imprensa se adequa a esse novo mundo, ou ela vai começar a perder audiência mesmo. E é o que a gente tem visto, uma perda efetiva de audiência e sem contar os jornais escritos, né, que a gente vê que praticamente eles não vendem mais, porque as pessoas perderam a noção de credibilidade. Elas não olham para esses jornais como algo que tem a credibilidade. Eu acho que é isso que é a grande questão. Tá bom. Vamos passar, virar um pouco esse capítulo do Internacional, voltar para o Nacional. essa história aí de Itagás é muito triste. Vamos voltar para o Nacional, que também tem as notícias que são difíceis, mas não está, evidentemente, numa situação tão catastrófica. Você tem, por exemplo, essa novidade que o Bolsonaro convocou a manifestação dia 25 de fevereiro para a Paulista. e aí eu queria saber a sua opinião e só repetir minha opinião aqui que eu acho que é um tiro no pé do Bolsonaro. Ele vai dar espaço e ele não vai poder falar nada porque nem passaporte tem. Quem vai ficar com um sorriso vendo tudo pela internet vai ser o Xandão. Enfim, o que você acha dessa decisão do Bolsonaro? Eu acho que ele está desesperado. E não desesperado em ser preso nem nada. Ele está desesperado na possibilidade de perder aquela imagem de herói de um grupo social, ideologicamente, porque ele já percebeu que ele está perdendo. O passaporte dele foi pego, ele passou por uma operação dentro de casa em Ambro do Geis e ninguém foi para a frente da casa dele protestar, ninguém foi para a Brasília protestar. Ele imaginava que quando ele fosse sofrer a ofensiva do STF ou da Justiça Brasileira como um todo, as pessoas iriam para a rua para defendê-lo, para correr atrás, mas o impacto das prisões no dia 8 foi tão grande e ainda é tão grande que as pessoas não querem se arriscar. Não vale a pena para elas se arriscarem. Então, assim, ele sabe que ele está perdendo espaço político, ele sabe que ele está perdendo poder político. É claro que ele ainda tem lá os 20% que são fanáticos, mas 20% sozinho não ganha nada. Então, ele está perdendo apoio, ele está perdendo espaço. Então, na verdade, ele está usando essa possibilidade de manifestação para mostrar para o Brasil que ele não pode ser preso, porque se ele for preso vai ter uma grande convulsão social. Mas, na prática, o que vai acontecer é que, primeiro, pode ser uma vergonha em termos de credibilidade, pode estar vazio e aí, consequentemente, se fortalece a ideia do Chandão de prender o mais cedo possível, porque não vai ter convulsão. Ou ele pode se empolgar, porque ele se empolga, falar contra as instituições brasileiras e aí ser preso. porque, assim, está esperando um deslize dele para ele ser preso. E ele vai deslizar, porque ele tem um ego muito grande. Para ele, é inadmissível ele estar nessa situação. Então, ele está convocando ali para uma demonstração de força. É assim, sabe quando aquele, aquela melhora que antecede o falecimento da pessoa que está no estado terminal, na crendice popular? Então, ele está dando aquele último suspiro político para tentar mostrar, olha, não, eu tenho muita força, sim, essa minha força, se eu for preso, o país vai abaixo, os militares vão dar um golpe, vão tomar o poder para me tirar da prisão. Nada disso vai acontecer, mas, na cabeça dele, ele quer vender essa ideia e o máximo que vai acontecer é ele dar uma demonstração de fraqueza. Porque se ele não conseguir lotar todas as ruas do Brasil, como ele espera, ele vai dar mais munição ainda para o Chandão assinar o pedido de prisão dele. Porque se não vai ter convulsão social, se não vai ter caos do país, adianta-se o processo e ele vai ser preso e dar uma segurada na extrema-direita. Porque se o líder da extrema-direita é preso, qualquer um pode ser. Então, aquela galera que está muito corajosa ainda fazendo vídeo na internet, chamando as pessoas, elas vão baixar a bola. Porque sem qualquer um pode ser preso, se ele for preso. Então, é uma tentativa de demonstração de força, mas é um tiro no pé porque ele não tem mais tanta essa força. Não é nem porque as pessoas não amam tanto ele, mas as pessoas têm medo de ser presas. Porque, assim, tem gente que pegou 17 anos, de 20 anos por tentativa de golpe de Estado. Qualquer cidadão comum vai ficar com medo de ir para a cadeia por uma pessoa que abandona você na estrada. Porque o Bolsonaro abandona todo mundo. É só olhar a última entrevista dele que ele jogou o Eliano no fogo. Ele não tem nenhum tipo de relação com as pessoas. Quando elas caem, ele deixa elas caindo. Pois é, ninguém pode confiar em Bolsonaro. É aquele lema, né? Nunca deixe um guerreiro largado na estrada. Ele faz isso direto. Ele faz isso direto. Eu lembro que tinha um secretário do Serra em São Paulo, Paulo Preto. Acho que o Paulo Henrique começou a zoar muito. Não, que o Serra largou. Nunca deixe um guerreiro na estrada que o Serra sentou-se distanciado do Paulo Preto. Mas ele deixa, né? E isso desmotiva as pessoas. Se eles vão ser abandonados na estrada, por que eu vou para a rua para lutar por ele? Não se faz isso. Um líder não faz isso. É, mas ele está ameaçando. Agora, essa história do traíra, né? Ele publicou a fotinha de uma criança. Cadê o... É a única foto que ele tem no pai. É a única foto que ele tem com o pai. Ele sempre bota dia dos pais essa foto, dia das crianças essa foto, agora ameaçando as pessoas essa foto. Parece que ele só tem essa foto com o pai. É, ele botou essa foto porque essa foto aí as pessoas entenderam como uma espécie de ameaça mafiosa. o traíra a gente mata. Aí tem um lado cônico, né? Porque é a mensagem cifrada para criança de cinco anos, né? Porque nesse momento é muito direto isso, né? Isso é pro CID, né? Isso é pro CID. Isso é pro CID. Que não segurou a onda e abriu a boca. E falou tudo e mais um pouco porque ele não quer ser preso, não quer ficar muito tempo na cadeia. Isso é pro CID e pros outros que vão abrir a boca nesse processo de delação premiada que vai acontecer com a Polícia Federal. É isso que vai acontecer. Então, ele tá ameaçando, mas ele tá ameaçando em base de quê? O que ele tem para ameaçar? A verdade é essa. isso é uma postagem que é mais Carlos, né? Não é bem o Bolsonaro, né? Isso é uma postagem do Carlos, né? Porque o Carlos ele não é sutil. Ele joga assim, não, vocês, seus traíras, olha o que a gente vai fazer com vocês, entendeu? Vamos acabar com vocês. É isso. Ele fica nessa, nesse mundo paralelo que caiu. Não é mais. Talvez um ano atrás, com a superestrutura que ele tinha, mas hoje em dia não mais. A Justiça Brasileira fez uma coisa muito interessante, foi desconstruindo a imagem do Bolsonaro, né? A imagem do Bolsonaro ela foi se desfazendo no último ano. Então, ele não é mais o grande líder. Tem os fanáticos, mas ele não é visto pelos não fanáticos como representante político da direita. Eles já estão procurando outra pessoa. Ele não vê mais grande chance. Então, esse é o momento de você pegar o Bolsonaro mesmo. E aí, isso aí é claramente uma ameaça, porque imagina a quantidade de coisas que a gente não sabe, né? Porque, assim, o que a gente sabe já é assustador, imagina a quantidade de coisas que a gente não sabe porque foram quatro anos de governo. Não foi pouca coisa, né? Então, eles devem ter feito todos os tipos de absurdos no governo e há uma preocupação que isso venha público e que vá para os processos. É. Eu diria também que uma ameaça não só ao Mauro Cid, que já também já fez uma série de delações, eu diria até que ele já é posto riscado. Você tem o... esse Felipe Martins, que foi preso agora, esse rapaz claramente não tem estrutura nenhuma para ficar preso, né? Ele vai falar tudo que o... rapidamente, que ele sabe para tentar melhorar um pouco a situação dele. E esses militares todos, né? Você vê que teve um militar que era chefe de operações psicológicas, ela desmaiou assim que a polícia chegou. Imagina, operações psicológicas, era o seu cara forte. Então, ninguém tem estrutura nenhuma. O próprio Bolsonaro não tem estrutura, você vê como ele chora, né? Toda aquela figura do machão que falava na pandemia, que homem não chora, que devia enfrentar a pandemia, se morreu, morreu, né? Falava esse tipo de coisa. Tem que ser homem, seja homem. Ele falava assim, seja homem. E é só aparecer a primeira dificuldade, né? Perder a eleição, que começou a chorar, só aparecia chorando em qualquer evento público. E agora, a gente vê a situação deles aí. Então, para outros também, para todo mundo. Para quem não foi pego ainda, para quem não foi pego. Isso é um aviso para quem não foi pego. Não abre a boca. Naquela reunião ali. E agora, essa reunião no dia 5 de julho, esse vídeo aí foi muito interessante. Eu já assisti, vou até assistir outra vez, que é muito bom esse vídeo. Espera que o som é ruim, incomoda um pouco. Algum técnico de som devia melhorar o som, corrigir legal o som daquele vídeo, botar mais legenda. Vamos ver se alguém já fez isso. Tem que dar uma limpada. Tem que dar uma limpada no áudio e tem que botar legenda. Porque nem a legenda capta. Quando você vai fazer legenda, está tão ruim o áudio que não capta as falas. É. Mas é um vídeo maravilhoso. Eles falam tudo, né? E tem um lado cômico. Depois que passou, a gente pode rir, né? Tem um general heleno falando o que a Bíblia vai fazer. 40 pessoas. Ele fala assim, ele começa a falar e o Bolsonaro fala assim, para, para, para. E ele continua. Para, para. Isso não é para falar aqui, você fala depois comigo. E aí ele continua, não, a gente coloca uma pessoa em cada campanha eleitoral, entendeu? E o que me chamou a atenção foi o descontrole. porque quando um pergunta está sendo gravado, eles, não, não está sendo gravado, não estava na íntegra. Então, assim, eles não tinham controle nem sobre o pessoal que estava ali. Porque quem estava gravando aquilo ali estava gravando por alguma coisa, inclusive para se proteger de uma possível situação. Então, assim, é porque não teve, como não teve o golpe de Estado, a gente pode rir, né? Porque parece um bando de patetas junto. Mas foi por muito pouco, por muito pouco mesmo que a gente não teve. Porque, assim, eles queriam tanto o golpe de Estado que foram várias tentativas, né? Você tem tentativa antes do processo eleitoral, você tem tentativa durante o processo eleitoral, e você tem a tentativa pós-posse do Lula. Então, assim, são pessoas que estavam realmente acreditando que iam conseguir ficar no poder adiaterno, uma perspectiva totalitária, né? Esse é que é o grande problema. Ah, você tem a notícia de hoje, que também está nas manchetes aí, que é interessante, a gente tem mais cinco minutos. Aqui que é o seguinte, que é o... Essa aqui? Não, nessa aqui não. Essa aqui, a Braga Neto. Há quatro antes dias, há quatro dias antes do fim do governo Bolsonaro, o Braga Neto prometeu o cargo indicado. Se a gente continuar, né? Ele faz a piada. As pessoas têm que falar do Braga Neto, né? Ele, para mim, é o grande cérebro. Ali, as pessoas falam do generaliano, do Bolsonaro, mas você pode perceber que a postura do Braga Neto é ser uma postura fechada, quieta, nos bastidores. Para mim, ele é o grande articulador de toda essa estrutura e é importante pegá-lo porque se ele é o grande articulador, ele é a ponte e ele está aí. Ele continua articulando. Isso é importante. Eles continuam articulando. A gente não está falando de pessoas que abandonaram seus projetos de poder. Não, eles continuam com projetos de poder, tanto que até há pouco tempo o Ramalho tinha gente na BIM que passava todas as informações do Lula, do que estava acontecendo dentro da inteligência sobre o presidente. Então, assim, o Braga Neto, para mim, ele é o grande articulador político do Bolsonaro, inclusive. E a prova disso é que ele seria o vice do Bolsonaro. Ele seria, de fato, o presidente da República. O Bolsonaro estaria ali, mas quem estaria comandando seria ele. Então, assim, ele precisa ser muito investigado, muito investigado, porque ele está sempre ali do lado do Bolsonaro, sempre fala, o Braga Neto falou, o Braga Neto disse, conversa com o Braga Neto. Ele é o grande articulador desse processo de manutenção do Bolsonaro no poder. Então, e do mesmo jeito que ele é o articulador da manutenção do Bolsonaro, ele, afinal das contas, ele é o articulador da manutenção da extrema-direita no poder. Então, ele é uma figura que não pode ser esquecida, porque a gente brinca, né, vendo aquela reunião e tudo, a gente fala muito de Neroa Heleno, que é uma figura que não é muito amada há muito tempo no campo progressista, até por causa do Haiti. A gente falou do próprio Bolsonaro, de outras figuras políticas, como o próprio Felipe Martins, que ficava muito nos bastidores, né, que eu não sei como ele podia ser o assessor para assuntos internacionais do Bolsonaro, porque ele não entende absolutamente nada do assunto, mas o Braga Neto, ele é o grande articulador, é aquela pessoa que faz apontos de tudo, é aquela pessoa que tem um controle sobre tudo e que precisa ser profundamente investigada para que não permaneça sendo o grande articulador, porque você muda os fantoches, mas o articulador continua, né, os fantoches vão presos, mas o articulador fica solto. E ele, para mim, é o grande articulador de toda essa estrutura de tentativa de manutenção ali do Bolsonaro no poder. Bem lembrado, você falou uma coisa, que a gente ria, né, porque o golpe não deu certo, né, agora, por exemplo, esse vídeo, esse vídeo vazou porque o golpe não deu certo, porque começou, a Polícia Federal fez uma investigação, descobriu esse vídeo, esse vídeo não era para ter vazado, né, então, na realidade, mesmo a besteira lá que o general falou lá, ele não falou lá, não, vou botar um espião nas duas campanhas, mas isso não pode vazar, se vazar vai dar problema, isso aí não era, não era para vazar, né, vazou porque a história foi diferente, né, eles perderam, e agora você vê, Vinha aqui, o tempo inteiro eles estavam, eles estavam conscientes que eles estavam cometer um crime porque eles falavam o tempo inteiro, todo mundo aqui vai se ferrar, alguns até falavam mais fortes que eu não tenho coragem de falar que eu sou muito educado, mas eles falam, eles falam lá com Anderson Torres, com aquele jeito de bonzinho, né, de menino bonzinho, ele, todo mundo segue a linha Bolsonaro, todo mundo fala palavrão, era um nível... É, não, ele chamou a atenção o cara do CGU, né, a fala dele era uma fala autoritária, assim, tipo, nós temos que não cortar todas as brechas para a gente não ter problema, então, assim, era uma reunião de golpe, era uma reunião, era uma mesa totalitária, né, o objetivo do Bolsonaro era um estado totalitário. É, você tinha, por exemplo, o ministro da Defesa, ali, ele colocando, claramente, as forças armadas, né, em prol da eleição do Bolsonaro, em prol também, você vê, você vê que eles tinham certeza que iriam ter fraude, o Bolsonaro começa a falar, naquele vídeo, o pessoal até fala, ah, o Datafolha tá certo, o pessoal até fala, tá vendo que ele estava no Datafolha, mas não foi bem assim, na realidade ele estava sendo, assim, sarcástico, o Bolsonaro, porque pra ele, o resultado do Datafolha já estava inscrito na urna eletrônica, né, porque na, na maioria de conspiração dele, né, todo o STF estava envolvido, talvez tirando lá os que ele indicou, os ministros, todo o TSE estava envolvido, né, e a urna eletrônica já tinha o resultado pronto, seria o mesmo Datafolha, ele fala isso expressamente, tanto que, essas pesquisas vão servir para legitimar a fraude, e eles falam todos com certeza que vai haver, que haverá fraude, né, é impressionante que um bando de marmanjo, a cúpula inteira do governo, comprando uma história da carochinha, sem indício nenhum, o próprio Bolsonaro fala, não, eu não tenho prova, eu não tenho prova de nada, porque quer acreditar, né, quer acreditar para dar base para um golpe de Estado, e eu acho que o mais triste é a cúpula das Forças Armadas também cairia nessa história, porque eles só não entraram porque não tinha interesse para eles econômico nessa história, podia dar mais ruim do que bom, mas assim, você acredita naquilo porque você precisa dar uma base teórica para a sua estrutura de golpe de Estado, é isso, ele precisava acreditar nisso. Sete horas, temos que terminar, Bia, muito obrigado, boa semana para você, abraço. Abraço, Miguel.